Música Filho já faz muito tempo Mas hoje chegou o momento O dia da sua vitória O seu choro não foi vão Mas veio a sua oração Chegou ao meu trono de glória Chorava com o rosto no pó No vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No frio, por seu calor E na solidão do seu amor Não quero te ver O meu trono de glória Chorava com o rosto no pó No vale pensava estar só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor No brilho, por seu calor E na solidão do seu amor 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 Pois que a vitória chega em sua prova, acabou Você pode aprovar Levante a cabeça outra vez Amém